Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é a Lime MC Dessa vez eu trouxe novamente MC Estudante aqui pra vocês Põe a família! A gente vai trazer pra vocês mais um vídeo de react aí, de rap de anime E hoje é o que? Tipo cabuto Tipo cabuto Tá ligado aquele cara lá, se ele enxerga um cara lerdão e depois ficou forte pra caraca Tipo cabuto É esse aí Gente, MHRP nunca vacila nos sons e eu quero ver como é que tá Deve tá maravilhoso, vocês estão indicando tudo pra vocês, a gente é maravilhoso, né? Tá ligado Então vamos nessa Música M.H.Z novamente é Cid no Beach é Espião renomado Me tornei um ninja muito subestimado E esse é do Tensei, faz parte do meu legado Traz de volta a vida os mortos do passado E hoje eu tô trazendo só o Shinobi pra Akatsuki todinha e uso de calendário Os crag da tua vila tudo modificado Tipo overpower, poder ilimitado Nessa guerra o pai tá enjoado Eu sempre fui um sentiço comum, foi um prodígio que não dava nada Escavo raro, era só mais um minuto de ferramenta nessa batalha Subordinado, toro timado, evita a inteligência do medicinal Que aprendeu justiça bolada e agora é um ninja bem mais que real Espião Consigo o que eu desejo em qualquer missão Se apontarem meus erros eles falharão Eu nunca tive medo, eu carrego o jeito soberbo De volta eu só vou empolgar mais ou menos o cajão É só negociação Vejo medo na sua cara Acha que é perigozão Mas tá tremendo ou pro matar Preciso sobe muito mais sobre mim Orochimaru morto eu vou absorver o modo selen Preciso de as não são da quebrada eu sei de onde eu vim Baby não vai ser um, mas é o nome que vai ser meu Caralho, o cara fala o nome de todos os horroristas Júte-se no meu nome Proíbe de raça, enjubica, botão, rimba, jabilado, lado Kaze Kage executado, sou Rokage assassinado Só no seu rio, 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 rio Ah, mas quem matou o Rokage é pinto, porra, tirado Sou meu legado, tu és de volta a vida, os mortos do passado Hoje eu tô trazendo só o Shinobi bravo A casa que todinha usa o tirão lendário Os cag da sua fila tudo modificado Tipo overpower, poder ilimitado E essa guerra o pai tem joado É, a Sarnio de novo Que que é isso, Drapinha? Eu achei o flow Roberto muito bravo Não é, cara? É, muito bravo, o cara já vem animando pra caralho E as palavras são difíceis, mano Porque só tem nome difícil E aí eles falam tudo e não trazem Isso é o mais incrível de tudo Gente, gostei pra caramba, entendeu? O bagulho ficou realmente muito louco Eu também curti, já vou até botar aqui pra ver de novo Achei boladíssimo Boladíssimo Só uma opinião Eu acho que quem matou o Rokage foi o Orochimaru Não foi o Kabuto Mas ele tava junto com o Orochimaru, né? Então, então já é Então, ok Ela tava, tava no bolo Tá no bolo, matou também Tá ligado? O bagulho é louco E gente, se vocês gostaram Mas o Itachi te deixou fudido Não, melhor O Itachi te deixou ferrado Que tu caiu lá no... Ih, tu não sabia mais como sair, né? É, liguei É O Itachi deixou ele fudido O Itachi pegou bolado Foi foda Mas é que tu fala como se o cara estivesse assistindo É Tu tá vendo aí, Kabuto? É, tchau A porra é que saiu, tio Tô pegando a tua visão Que estudante tá passando a visão pra você, irmão Tô passando a visão que o Itachi pegou bolado É isso, galera Se você gostou do vídeo E tem a mesma opinião que o estudante aqui Deixa aqui nos comentários Se você não tem Respeite os comentários dos coleguinhas aqui E continue comentando que a gente tá aqui de olho, entendeu? Tá ligado Deixa muito o seu like Se você gostou Se você não gostou Deixa o seu like também Porque você não veio assistir aqui à toa, né? Tá ligado Tá entendendo, né? É isso, gente Segue aqui nossas contas E que é o Instagram Do Itachi Estudante vai estar aqui É isso Segue lá O meu Instagram vai estar aqui também Segue lá E também segue Adicionamento Energidinho Que tá fortalecendo com os brincos Pra gente poder fazer aqui os reacts maravilhosos pra vocês Tá ligado Todo mundo acordado 26 horas por dia É, finaliza o vídeo aí, estudante Tchau